Música 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 Você sabe que é assim, que já me cansei, esse me cansei, foi a invenção de alguém, porque acabou, acabou, para, mano. Mas cala aí, né? E sabe como é que você faz pra não errar, último? Ah, finge. Sabe como é, ô, Rádio, vai ver? Como é? É assim, ó. Que já me cansei, que tanto sofrer, essa madrugada está reivindicada, a pena querida, que nunca sei, já o sol sonhando, o carro cantando, o tempo virando, o escurecer, a lua planteada, a lindosa está, a raiva molhada, a vez já foi vencedor, eu preciso ir, já vejo pra mim, coitado e nasci, já quero poder. Deixa eu falar, deixa eu falar, deixa eu falar a verdade, eu vou dizer, no fundo do coração, nunca cantamos pra tantas pessoas assim, viu, bicho? Ainda não dá pra botão no mundo, homens e mulheres, ó. Então, por favor, galera, galera linda, aplaudam eles, que eles merecem. Vou pro boteco do Zé, vou pro boteco do Zé, vou pro boteco do Zé, lá tem moda de viola, cachaça e muita mulher, vou pro boteco do Zé, vou pro boteco do Zé, nós passam tempo cantando com o copo cheio de mer. Dá um salão, eu quero cantar uma música, dá um lá maior, eu quero cantar uma música bem prega.